Olá, muito boa noite a todos os telespectadores do canal Vural. Tá aí as imagens do Cristo Redentor, um dos cartões postais do Rio de Janeiro. Que linda noite hoje, de inverno, mas nem parece, parece de verão. Nós estamos ao vivo do terceiro leilão Agrocopa, direto do iate Pink Fleet, do empresário Aik Batista, no Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Dá pra ver aí essa bela noite, com uma lua cheia linda, um céu estrelado, uma temperatura agradabilíssima. Cariocas e turistas que chegaram hoje no Rio de Janeiro puderam aproveitar um dia lindo de sol, de calor, nas praias cariocas. E daqui a pouco, Murilo Benício, Felipe Pisciani, André Monteiro e Anderson Blanco vão estar ofertando 31 lotes de prengueses da mais alta pura, da mais pura qualidade genética do girleiteiro. É verdade, o Marina da Glória aqui já está todo preparado pra receber os convidados deste leilão do terceiro leilão Agrocopa em três espaços. Um aqui fora, como vocês estão vendo aqui no Marina da Glória, e dois espaços lá dentro, onde Nilson Genovese vai bater o martelo pra ofertar estes lotes. Então, se você estiver no Rio de Janeiro, você é nosso convidado. Agora, se você estiver fora, não fica triste, não. Você pode acompanhar pelo seu catálogo, que você recebeu em casa, estes 31 lotes de prengueses e animais. Pode dar uma olhada na genética que está faltando aí no seu plantel e ligar pra mesa operadora da Programa Leilões. O telefone é o 0 operadora 433-373-7000. O giro aí vem passando por um processo muito acelerado de desenvolvimento. Pra você ter uma ideia, são três grandes recordistas do torneio leiteiro que vão ser ofertadas 50% hoje nesta noite. E uma delas é uma fêmea jovem. Portanto, é um leilão de peso, onde aqui no Marina da Glória também, onde está sendo ofertado esse leilão, ele se tornou palco das gravações da novela Avenida Brasil, transmitida pela Globo, pela Rede Globo, onde o ator Murilo Benício é um dos protagonistas. E ele também é um dos anfitriões desta noite. Daqui a pouco vai estar chegando aqui pra falar com a gente, aqui no set de gravações, de filmagens ao vivo aqui do Canal Rural. Mas, enquanto isso, quem está aqui ao meu lado é Nilson Genovese, o leiloeiro que hoje vai bater o Marcelo e fazer você levar aí pra sua casa essa grande genética do dia inteiro. É isso mesmo? Boa noite, Nilson. Boa noite, Grazi. Boa noite, amigos do Canal Rural. Hoje, de tufão aqui, só o Murilo Benício, porque o tempo está maravilhoso. Uma noite muito agradável que nós temos aqui no Pink Fleet. E vai ser um sucesso por tudo que você já falou, porque, além dessa festa, desse congraçamento, nós temos muita qualidade. Quais os lotes hoje? São 31 lotes, mas você podia destacar aí, a gente conhece a Família Mutum, Calciolândia, Brasília, várias outras, a SEMA da Cal, que é uns 50% vai ser ofertada pela Agrocopa. Mas eu queria que você, o Nilson Genovese, batesse o martelo, se você estivesse levando pra sua fazenda. Um dos lotes destaques? Todos. E verdadeiramente todos. Porque eu me sinto muito honrado de estar participando desse leilão hoje, porque, e sem trocadilho, porque é uma raça leiteira, a nata do giro nós vamos ver desfilando entre doadoras e prenezes. Agora, o que é muito importante, que hoje o criador e principalmente o investidor terá grandes oportunidades, porque a gente vai vender cotas, vamos vender participações em grandes doadoras, em muitos casos, 50%, 33%. Então, mesmo aquele que não tem uma fazenda, não tem uma propriedade, ele pode ingressar nesse mundo maravilhoso do agronegócio, especialmente na grande genética do girleiteiro, que vai fornecer sempre o leite para os trópicos, e com o que há de melhor. E trazendo para esse investimento já o know-how dos grandes criadores que estarão ofertando as suas vacas aqui nesta noite. E aqueles que já são criadores mais tradicionais, nós temos também um grande lote de prenezes, que vão destacar aí nascimentos de bezerras, já com o passado das mães de grandes produtoras e grandes recordistas de leite. Então, quando eu te falei, não foi nenhum exagero, todos, porque houve uma seleção criteriosa, são 31 lotes, e quando a gente estava estudando o catálogo, a cada lote que nós estudávamos, pensávamos assim, bom, o que vai vir agora? O que vai vir agora? É sempre um lote melhor do que o outro. Aqui ao meu lado, Felipe Ciani, o Tufão, Murilo Benício, Anderson Blanco, e também o Monteiro, o André Monteiro. São quatro selecionadores, eu estou aqui no meio de quatro pessoas. Grupo Agrocopa. Estou até nervosa, porque é um leilão muito pesado, num lugar lindo, num lugar fantástico, que você com certeza vai fazer excelente negócio. É um leilão para ficar na história, hein? São quatro anos do Grupo Agrocopa, mais três edições de leilões, que estão aí com uma média excelente de vendas. Nós perdemos aí no grupo o Tico Cardoso, que ele está investindo em outros negócios, mas ganhamos dois grandes selecionadores. O Anderson Blanco, que foi o selecionador que comprou a primeira matriz, o primeiro leilão, lá na NUT, né, Felipe? Você lembra desse momento? Boa noite. Boa noite, um prazer estar com todos os nossos convidados aqui essa noite, prazer ter o canal rural e toda a mídia televisiva impressa, revista aqui, cobrindo o nosso evento hoje. E é verdade, hoje me perguntaram, mas cadê o Anderson? O Anderson é o mais low profile dos sócios da Agrocopa. Falei, mas se vocês lembrarem, o Anderson foi o primeiro a ser sócio da Agrocopa, porque no primeiro leilão da Agrocopa, edição número um, o Anderson comprou o recorde naquela ocasião, que foi a Ecologia, uma grande doadora, que até hoje está dentro do rebanho da Agrocopa, produzindo muito bem, uma filha do Everest com a moda, a moda que é mãe de grandes campeãs, né? Então, é um prazer estar aqui, Gra, com você, com todos os nossos convidados. Acho que vamos fazer um leilão pra somar a tudo que o girleiteiro vem mostrando de qualidade pra produção de leite nos trópicos. E o Brasil é um país tropical, todo mundo sabe disso, então a importância do girleiteiro é sem igual. Anderson, não posso deixar de te fazer essa pergunta, é meio clichê, mas vou perguntar, como é sair de coadjuvante e vir pra protagonista? Rapaz, é sempre... emociona, né? Emociona porque está em volta de pessoas, estrelas, ícones, tanto o Felipe no Reino do Gado, no reino que a gente vem acompanhando ali no Nelore, agora, principalmente no girleiteiro, aí crescendo. Então, emociona, é muito bacana, aqui com uma estrela também do Murilo, né? É muito legal, é importante pra gente. E o André, que é um trator e no trabalho, a gente, coitado, a gente tem até pena dele, que ele rala muito. Então, cada um dando um pouquinho de si. Eu só fico tirando leite, ele trabalha na enxada, e o restante fica só tirando onda. Mas, enfim, mas é legal pra caramba, é muito bom. A Agrocopa, eu acredito no negócio, o negócio é muito bom. Então, quer dizer, a gente está aqui pra doar um pouco de cada um, né? Então, quer dizer, a gente está aqui pra... Se não só com as matrizes, eu acho que um pouco de nós nos doam também pra própria Agrocopa. E feliz da vida, só alegria. André, vocês dois entraram em janeiro no Grupo Agrocopa. São aí oito meses. Como é a relação oito meses? Murilo, selecionador, acabei de falar aqui, que não precisa ter fazenda, não precisa ter sítio, não precisa estar todos os dias lá. Você pode se tornar sócio de quatro selecionadores, assim como tem outros, que vão colocar a matriz, a prensa na fazenda, e vocês, como o Nilcinho mesmo falou, vocês vão vir, só vão pegar a parte boa, vão se divertir nos leilões, e vão poder visitar a matriz, a bezerrinha que nasceu, conversar, fazer reuniões. Como é? Oito meses no Grupo Agrocopa. Como é o relacionamento dos quatro agora? O relacionamento sempre foi excelente, sempre fomos amigos. O Murilo está difícil de conseguir estar perto dele, porque o Tufão está atrapalhando muito. O Felipe já está há muitos anos, a gente já é amigo há muitos anos, então ele está sempre se encontrando nos eventos. e o Anderson foi uma grande surpresa para a gente, uma surpresa super agradável de estar vindo, unir forças aí com o grupo, entendeu? A Ecologia está no grupo hoje? Ah, rapaz, a Ecologia, se eu pudesse, eu colocava ela num pedestal, para tratar melhor, não melhor, mas igual aos meus filhos, porque só dá alegria também. E o pior é, não reclama de nada, nem quando a gente briga com ela, ela reclama. Então, assim, ela é ótima, eu acho que a Ecologia, para mim, foi um dos motivos que me fez realmente entrar, foi conhecer, em comprar um gado. Quer dizer, a gente aparece, quanto mais caro, a gente acha que é mais, às vezes o mais caro torna-se mais barato. Foi o que aconteceu com a Ecologia. Nós pagamos um valor bom, um recorde na venda do primeiro lelão da Agrocopa, mas vou falar que eu, como investidor, foi um excelente negócio. Então, muitas das vezes, aquelas peças raras, são as que dão mais valor, e que dão mais alegria. Então, como o meu leme é só alegria, eu sou Total Ecologia. E agora, o momento mais esperado, não falei que um tufão ia passar aqui pelo Iate? Pois é, Murilo Benício. Murilo, como é sair? Ser protagonista lá na Avenida Brasil, e ser protagonista aqui, é muito difícil pegar esses dois papéis? Aqui, protagonista é o nosso dia inteiro, né? A gente é só fazendo escada, para elas brilharem, hoje à noite. Eu estou muito feliz, porque é um negócio que a gente acredita muito, e eu acho que a vontade do Anderson e do André, que estão agora comigo e com o Felipe, é enorme, porque a gente tem uma visão gigantesca do que vai ser a Agrocopa daqui a alguns anos. Então, a nossa felicidade, o nosso entusiasmo de estar recebendo todo mundo, ele vai muito além desse leilão. A gente está fazendo esse leilão melhor do que o ano passado, já pensando em fazer um melhor no outro ano. A gente tem certeza que a Agrocopa tem uma vida longa, e daqui a pouco a gente está aí se dividindo para outros negócios, projetos sociais também, que a gente faz parte de projetos sociais. A gente quer fazer com que a Agrocopa seja uma empresa, que as outras pessoas possam se espelhar também. Tanto isso que você falou, as pessoas que não têm uma fazenda, não têm um campo, pode também ficar sócio da gente, ou numa vaca dando um lance, ou sócio de outras pessoas, e aumentar essa família grande, que é essa família rural nossa do dia leiteiro. Murilo, não sei se você lembra, o Agrocopa existe há quatro anos. Primeiro o leilão do Agrocopa, eu também fiz o canal rural ao vivo, e o Murilo me falou assim, olha, agora eu estou aprendendo, não é, Felipe? Estou aprendendo, eu não sei nada, ele falou. Mas eu vou me esforçar, a próxima entrevista que você fizer comigo, já vou estar sabendo tudo. Realmente, ele está falando que nem gente grande, como pecuarista, que acompanha, que vai na fazenda e que vê. Evoluiu muito, aprendeu bastante, Murilo. Está podendo falar agora, está podendo fazer as reuniões, e falar, esse animal é bom, você já consegue olhar no catálogo e falar? Olha, quando eu estou sozinho, eu dou um show, aí quando chega esses aqui perto de mim, quando chega o Felipe começando a falar, ele fala, não, isso aí, porque o avô tirou título, não sei o que lá, avó, aí eu falo, pô, então, ainda falta um pouco, aí eu fico meio quieto, ali fora me perguntando, não, mas qual é o melhor lote? Eu falei, gente, a gente tem um leilão absolutamente especial e fortíssimo, de cabo a rabo. Agora, melhor lote, você tem que perguntar para esses aqui, ó. Por falar em melhor lote, eu gostaria que um dos três, ou até o próprio Murilo, falasse um pouco dos 50% da SEMA da Calciolândia, que é o maior valor genético da Agrocopa. Está aí a chance de se tornar sócio, não é, Felipe? Ograr, a SEMA é até simbólico, o Murilo está lembrando aqui, a SEMA foi a primeira vaca, que na época eu, o Tico e o Murilo, antes de fundar a Agrocopa, fizemos um condomínio, foi no leilão Girdas Américas, lá no Hotel Copa Gabana Palace, daí o nome Agrocopa, foi a primeira vaca que nós adquirimos. E essa vaca nos deu muita alegria, porque alguns meses depois de nós termos adquirida, saiu o resultado de maior valor genético da Calciolândia. E ela, naquela ocasião, virou o maior valor genético fora da Fazenda Calciolândia, que todo mundo sabe, tem 50 anos de seleção. Além dela ter sido a primeira filha do nobre a ganhar torneio leiteiro, foi recordista em torneio leiteiro, em Uberaba, ganhou o título de fêmea jovem no torneio leiteiro. Uma vaca fantástica, que inclusive hoje traz, para abrir o nosso leilão, o animal de número 1 da Agrocopa, uma filha dela, a SEMA 1 da Agrocopa, a COP número 1. É o animal que vai abrir o leilão. Então a família da SEMA, hoje, a Agrocopa muito mais madura, com 4 anos de seleção, já tendo realizado outros leilões, leilões de girolando, porque a gente acredita na base, a gente acha que a base de expansão do giro leiteiro está vinculada ao girolando. A gente acredita que a pecuária leiteira do Brasil precisa do girolando para se desenvolver, como a gente falou, da produção de leite nos trópicos, a custo baixo. E isso vem do giro leiteiro, vem do girolando. Então a Agrocopa, hoje, muito mais madura, traz para esse leilão a família da SEMA. Nós abrimos o leilão, o lote que vai abrir o leilão vai ser a comercialização de 50% da SEMA 1. Um animal fantástico, um animal que já abre a sua lactação com 30 quilos. Uma fêmea jovem de 30 meses, André, 36 meses, abrindo com mais de 30 quilos a sua lactação. Então uma filha da SEMA fantástica. E depois nós vamos ter sindicalizado as cotas da sua mãe também, da SEMA. Esse animal que eu já falei aqui, foi campeão de torneio leiteiro, maior valor genético fora da calçalândia durante muito tempo. Então é um animal que a gente recomenda. E é o que o Murilo falou aqui, nós somos uma família, família do giro leiteiro. Hoje esse leilão vai estar dando oportunidade para muita gente que não é do setor, estar percebendo o que é investir, igual o Anderson começou, virando sócio da Agrocopa numa doadora somente. Depois ele se tornou sócio da empresa, do grupo Agrocopa. Hoje ele é um dos sócios da Agrocopa. E a gente espera que, com esse leilão badalado do jeito que está, a gente tem gente de tudo que é setor da economia vindo ver. São os pecuaristas, os tradicionais, porque temos aqui as três campeãs de torneio leiteiro, o principal desse ano, vendendo no leilão. Então fazer um agradecimento especial aos nossos convidados, que não mediram esforços para trazer os animais que estiveram aqui. Qual é a seguinte informática? Qual é a seguinte? Qual é a capacidade? Qual é a informação?